Fala queridos inscritos do canal, estou aqui para apresentar para vocês esta fruta aqui nordestina, essa fruta ela é muito encontrada aqui na nossa região que é o Umbu que também é reconhecido por algumas pessoas por Umbu, no nosso Brasil nós temos cerca de 312 espécies de frutíferas típicas da nossa região e entre elas está aí esta fruta maravilhosa ricas em vitaminas fibras e minerais e a gente vai ver nesse vídeo quais são essas vitaminas quais são esses minerais e em que o Umbu pode ajudar você, tá bom? Então nós iremos apresentar para vocês esta fruta maravilhosa aí da nossa região nordestina de preferência o estado do Pernambuco, alô Pernambuco, aí está aí o Umbu que é muito conhecido, tá bom? Então gente, muitos conhecem por Umbu do Sertão, é o Umbu do Sertão e nós iremos ver aqui quais são os benefícios encontrados tanto no fruto quanto também na folha, tá bom? Então nós vamos logo pelas vitaminas, você pode perguntar, mas quais são essas vitaminas que o Umbu pode nos beneficiar, que a presença dessas vitaminas nessa fruta? Bom, nós temos as vitaminas do complexo B que auxilia no bom funcionamento do sistema nervoso, tá gente? Temos também a vitamina A e a vitamina C que fortalece o sistema de defesa do nosso corpo e também apresenta uma ação antioxidantes, ou seja, ajuda no combate à ação dos radicais livres prevenindo o nosso corpo do envelhecimento precoce, tá? Então quem consome o Umbu, gente, está adquirindo aí vitaminas do complexo B, vitamina A e vitamina C, tá bom? E também o Umbu, ele é rico em minerais, como falei no comecinho do nosso vídeo e que minerais são esses? Bom gente, o Umbu, ele é rico no cálcio, ferro, fósforo, potássio e zinco, tá bom? Então além dele ter essas vitaminas, ele tem também esses minerais que é muito importante para o nosso organismo, tá? O cálcio e o fósforo, por exemplo, ele é ótimo para a formação e fortalecimento dos ossos e dos dentes, ok? O ferro é responsável pelo transporte de oxigênio entre as células, desta forma vai combater a anemia e proteger o nosso corpo de desenvolver a leucemia, tá bom? O potássio e o zinco, ele é ótimo para o funcionamento dos músculos. Então essa fruta, gente, ela é considerada bem completa em termos nutricionais e ela deve ser incorporada no nosso dia a dia na alimentação. Então se você é do Nordeste e encontrar essa fruta aí, vocês vão ter esses benefícios sensacionais, além de ter um sabor maravilhoso, azedinho, que essa fruta tem. Eu falei também que as folhas têm benefícios para a saúde. Que benefícios são esses encontrados nas folhas do imbu? Bom, gente, as folhas, elas são ricas em proteínas e têm muitas propriedades medicinais. E que propriedades são essas? Você sabia que além da gente consumir essa fruta, a gente também pode consumir as folhas e até mesmo as raízes no dia a dia? É isso mesmo. Então as folhas do imbu, gente, ela é especial, pois ela tem um grande teor de vitaminas C e tem propriedades que vão ajudar o funcionamento do intestino, que vai acelerar o metabolismo. E dessa forma ela é indicada para pessoas que precisam perder peso. Então vocês podem utilizar aí a folha do imbu para o emagrecimento. Como eu já falei em outros vídeos, como a folha da ceriguela e também a folha do cajá, da cajarama, né? Que é conhecida aqui no Amazonas por taperebá. E também as folhas do imbu, gente, podem ser usadas em chá, tá? Ou sucos ou em saladas e refogados, tá bom? Então ela tem esses benefícios aí também. E eu particularmente já comi muito da folha do imbu aí quando morava no Ceará, tá bom? Essa planta aí, ela é sensacional, tá bom? É, o imbu é uma fruta nativa da caatinga, tá? Tem um sabor azedo e ela é ótima também, gente, para fazer geleias e doces, tá? Então tem muita gente que usa, tá ok? E são grandes os benefícios que ela traz para a nossa saúde, tá bom, gente? Ela também, muitas pessoas fazem a imbuzada, o pessoal aí da região do Pernambuco e da região da Bahia, poucas pessoas fazem no Ceará, mas nessas regiões da Bahia e do Pernambuco faz muito a imbuzada. Tem muita gente que faz emulces, faz geleia, faz doce, faz sorvete e picolé, que é um picolé maravilhoso. Também, gente, as folhas e o fruto é utilizado para detox, ou seja, para limpar o organismo, tá bom? Além de ser altamente hidratante, porque é rico nessas vitaminas e antioxidantes, a qual a gente já falou aí. Bom, gente, não deixe de se inscrever no canal e dar o like, de compartilhar o vídeo com mais pessoas, para que o nosso projeto cresça, a gente alcance mais pessoas e o nosso canal venha trazer orientação de saúde natural para o maior número de pessoas possível. Muito obrigado a vocês que é inscrito no canal. Muito obrigado a todos, diversos locais do Brasil. Quero agradecer com carinho a cada um de vocês, que o Papai do Céu continue aí com suas mãos estendidas, gente, sobre cada um de vocês, que são pessoas sensacionais. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Legenda Adriana Zanotto